Fala aí turma, tudo jóia? Então hoje Tô com essa televisão Philips 40 polegadas aí ó O modelo tá aí Depois eu coloco lá no vídeo Eu já agilizei aqui o processo Já coloquei ela na tomada A gente chegou dizendo que ela liga Dá som e não dá imagem Pensei que podia ser LED queimado Mas quando liga na tomada Aqui ó, não sei se consegue pegar Mas o backlight tá aceso Tem luz de fundo Então quer dizer que os LED tá ok Desligou Liga ela Dá a tela azulada, azul fraco Mas tá acendendo o backlight É a princípio Já falei pro cliente, pode ser curto na Vcon E acertei o diagnóstico Sem abrir pessoal, mas eu vou Colocar ela aqui no jeito Pra gente fazer os testes aqui Mostrar pra vocês como é que eu acho curto na Vcon Então o multime posicionado Já na escala de bip Aqui ó Quando é assim Eu já venho direto aqui Nesses capacitorzinhos aí Com o tempo de experiência gente A gente já Só de ver assim Mais ou menos A gente já sabe onde tá o problema Então não precisa ficar perdendo tempo Quem acerte esse tipo de vídeo Assim de eletrônico Já sabe que capacitor não pode bipar dos dois lados Então eu costumo chamar esses bichinhos de caguetinhos Se tiver algum curto aqui eles entregam Ó Aqui assim nessa linha já tem curto Na linha desse camaradinho já tem curto Mas como eu nunca peguei capacitorzinho pequenininho assim curto Eu vim passando um multime que tem todos eles aqui Chegando esses grandão aqui ó Não deu Ó E aqui tá em curto Esses grandão E lendo aqui Parece que é uma linha de 12 volts aqui ó Isso é experiência Com o tempo a gente pega Eu creio que é um desses carinhas grandão aqui Que tá em curto Costuma ser Os pequenininhos é meio difícil Mas acontece Mas é mais difícil Então eu vou fazer Eu não vou sair arrancando Porque tem gente que Ah tá em curto Arranca esse Não é Arranca o outro Não é Coloca de volta Arranca o diodo Não é Coloca de volta Mas eu faço diferente Vou mostrar Eu uso aqui a tática de injetar tensão aqui ó E ver quem aquece Porque eu já arranco o componente certo Eu não fico mexendo em outras peças sem necessidade Então eu vou ajeitar a fonte bancada aqui Vocês podem ver que do lado de cima aqui é terra negativa Mas essa linha aqui não Essa linha vem no cá todo do diodo aqui Então eu creio que isso aqui é um diodo zener E o cá todo do diodo zener é sempre ligado no positivo Então aqui é o positivo aqui Não era pra bipar aqui Eu vou arrumar a fonte de bancada Injetar a tensão aqui Usar uma pitadeira que eu tenho Que eu chamo de pitadeira Nem sei o nome do rio Jogo aqui um breuzinho aqui Que eu vou mostrar pra vocês E vamos injetar tensão Pessoal tem esse fluxo sólido Quer dizer É uma pedra tipo aquele breu antigo Eu quebro os pedacinhos dele aqui ó E coloco aqui dentro Aí é essa pitadeira que ela aquece Essa pedra aqui Vem uma fumaça bem branquinha Que aí cai em cima dos componentes Fica tudo branco Aí quando algum componente esquenta Ele volta a cor natural Aquele que esquentou E os que tá em bom funcionamento Continua branco Aí assim a gente pega o culpado Beleza Vou tentar mostrar pra vocês aí Como é que eu faço Deixa eu ver se Se dá pra pegar Se tiver um pouquinho de vento Já não fica Não tem que botar ventando É eu acho que já deu Ou não Eu vou fazer aqui Mas é assim Segurando com a mão aqui É difícil Se eu vou fazer Eu tampo com a mão assim Pra fumacinha pregar em todo mundo Eu volto Quando tiver tudo branco Porque só uma mão assim É difícil mesmo Vamos ver se pega Que eu coloquei 2 volts Vou até errar a ponta aqui ó 2 amperes Pastinha marronzinha aí ó Depois eu tiro Não tem perigo não Se é só breu mesmo De solda Deixa eu focar Deixa eu focar É um dessas turma aqui Eu vou pôr dentro de ouro Aí pessoal Já viu que mudou de cor Olha lá Não ocupado aqui ó Os outros continuam branco Aí o culpado é esse aqui Que ele mudou de cor Então não precisa ficar Tirando Todas as componentes Que eu já vi Os pessoal aí Que tá em curta região Eles vão arrancando tudo E pão de volta Com esse teste aqui Já arranca O culpado Sozinho Pronto Já coloca o novo aí Já era Beleza Eu vou tirar aqui E volta Então aqui eu já estanhei O capacitor Porque não tem como Eu Mostrar pra vocês Estanhando não Mas eu tenho como Mostrar tirando aqui Com esse ferro Pinça Primeiro tem que estanhar Dos dois lados Depois o estanho Ajudar A derreter Lá A solda Do Do componente Que é a solda original Ela é mais dura Então tem que adicionar A solda com chumbo Pra amolecer Lá E Tirar E demora um pouco Se a fumaça Aí é do Do breu Que eu tava Que a gente colocou Aí Saiu Vamos ver Se o curto Sumiu Deixa eu só Ajeitar a bagunça Aqui E a gente já testa A ver se o curto Sumiu Voltando aqui Tava pitando Os dois lados Aqui E aí já não tá Mais Olha aqui Onde o diodo Tava pitando Então com essa Tática De injetar Tensão E pobreu Você não fica Mexendo Em coisa Desnecessária Tinha um aqui Que tava pitando Isso aqui Também Tá tudo de boa Agora Capacitor Só pode Bipar De um lado De um lado Tá ligado Negativo Vou ter Nas linhas Positivas Sinal Então Já arranquei Só ocupada Agora eu vou Pôr outro No lugar E vamos Ligar a TV Né pessoal Vê que Que viram Isso aí Sempre guarda As réguas Vconzinha Ali Pra tirar Capacitor Diodo E o circuito Aqui é parecido Com o circuito Ali ó Tem um diodo Aqui Os capacitor Tá o bobino Então aqui Também A gente tem A bobina O diodo Já testei Continuidade Aqui Do cá Todo Aqui ó Quem Filtra O cá Todo Aqui É esses Dois Camarados Aqui Esse é Do mesmo Tamanzinho Do que Tava Ali ó E faz O mesmo Serviço Então Vou pegar Daqui E jogar Pra lá É sempre Bom Né Pegar Meio Parecido Tipo Esse Aqui Que Tá Pé Desregulador Deixa Ver Se Eu Acho Aqui Esse Aqui Eu Não Sei Se Que Tem Muita Gente Pegar Do Mesmo Tamanho Da Mesma Cor Funciona Só Que Eu Sempre Gosto De Fazer Um Estudo E Pegar Um Capacitor Que Tá Fazendo O Mesmo Serviço Em Outra Placa E Colocar Ali Do que Pegar Aleatório Não Sei Por Que Mas Funciona Também Se Eu Pegar Esse Esse Mas Eu Prefiro Pegar Isso Já Coloquei No Lugar Pessoal Não Mostrei Colocando Porque Precisei Das Duas Mãos Né Uma Para Segurar A Pinça E A Outra Com A Que Mesmo Ferro Que Eu Tirei Só Que Para Ficar Bonitinho Gosto De Fazer O Acabamento Com Esse Ferro Com Aqui Eu Tiro As Pontas Aqui Vou Ficar Tudo Certinho Para Ver Se Fazer Com A Mão Só É Difícil Mas É Assim Que Eu Faço Eu Do Acabamento De Ca Para Tirar O Excesso De Solda Para Ficar Meio Parecido Todo Mundo Aqui E Depois É Só Testar Beleza Vou Fazer O Acabamento Aqui E Volto Mas Do Lado De Baixo Já Ficou Bonitinho Agora É Só Tirar Aquela Cristinha Ali Lavar Lavo Com Tine Contar O Resultado Tudo Limpinho Aí Trocado Somente Quem Tem O Bem Treinado Que Dá Para Ver Que Foi Mexido Nessa Região Beleza Pessoal Sempre Deixar Tudo Bem Limpinho Esse Ceizinho Aqui Esse Trabalho Com Frequência Sinal Qualquer Sujeirinha Dá Interferência Por Isso Que É Bom Sempre Lavar Além De Ficar Bonita Lá Fica Bom Fica Bom Vamos Fechar Aqui E Ligar A Teleção Para Ver O Plug Está Aqui Vamos Colocar Na Tomada Está Aí O Resultado Já Voltou A Funcionar De Boa Tela Azul Mas Mas Está Imagem Não Tem Nenhum Alteração Na Imagem Tudo Perfeito Então É Isso Aí Pessoal Mais Um Para Conta Quem Gostou Deixe O Joia Aí Se Inscreve Quem Não É Inscrito E Até O Próximo Pepino Valeu